Descendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto Um galo, sozinho, não desce uma manhã Ele precisará sempre de outros galos De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro De um outro galo que apanhe o grito de um galo Antes e o lance a outro E de outros galos que com muitos outros galos Se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo Para que amanhã, desde uma teia tênue Se vá tecendo entre todos os galos E se encorpando em tela entre todos Se erguendo tenda Onde entrem todos Se entretendo para todos No todo Amanhã Que plana livre de armação Amanhã Todo de um tecido tão aéreo que Tecido Se eleva por si Luz balão Tchau Tchau Tchau